Oi gente, tudo bem? No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa eco bag com reaproveitamento de retalhos. Você vai poder reaproveitar os seus retalhos bem pequenininhos para fazer essa linda eco bag eu tenho certeza que você vai amar. Em alguns estados a sacolinha plástica de mercado ela está sendo proibida. Por isso é bem legal você que faz aí para vender ou para presentear fazer as eco bags porque é uma peça que a gente pode usar para levar para o supermercado, para carregar itens pessoais. É uma peça bem bacana. Essa que eu vou ensinar para vocês aqui na parte de fora ela é toda com reaproveitamento de retalhos e ela também pode ser usada dupla face dos dois lados. Então você vai ter uma eco bag com duas estampas diferentes. Aqui ó na parte de dentro eu não fiz ela com retalho eu fiz ela com tecido inteiriço tá mas quem quiser também pode fazer com retalhos. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Já deixa sua curtida aqui no vídeo compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas arteiras. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem passo a passo novo para vocês. Oi gente para fazer a nossa eco bag nós vamos precisar de retalhos. Nesse caso a gente vai poder utilizar os retalhos bem pequenininhos esses assim ó esses bem pequenos que acabam sobrando tá vendo? Aqui ó eu trouxe para mostrar para vocês eu coloco nessa maleta que tem divisórias tá vendo? Sempre que vai sobrando algum retalhinho eu já vou cortando. Aqui eles estão na medida aqui na largura tem quatro centímetros. Tem quatro centímetros aqui na largura então sempre todo pedacinho de retalho que sobra eu corto eles aqui com quatro centímetros. Aqui no comprimento às vezes vai ser assim maior ou vai ser um pouco menorzinho ou um pouquinho maior. Então eu vou cortando e vou guardando aqui. Eu algumas vezes eu separo por cor outras vezes eu vou deixando eles todos juntos. Aí o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar os retalhos assim na largura de quatro centímetros e nós vamos costurar eles assim ó nós não vamos costurar eles aqui do lado nós vamos costurar ele assim ó de comprido tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. A gente vai fazer assim ó vai posicionar direito com direito vai costurar depois vai abrir. A gente vai costurar até chegar numa tira de retalho eu já tenho algumas tiras costuradas algumas não muitas tiras costuradas vou mostrar para vocês olha a gente vai precisar ter isso aqui ó uma tira de retalho tá vendo? Eu fui costurando essas tiras até chegar numa medida de mais ou menos 48 centímetros. Por que dessa medida? Porque a nossa eco bag ela vai ter 45 por 45. Então é sempre importante que sobre pelo menos um ou dois centímetros de cada lado que isso facilita na hora da costura né? Na hora da montagem da nossa eco bag. Aí ó eu fui emendando os retalhinhos ó é bem aleatório deixa eu pegar um outro aqui que tá diferente ó esse tem tecidinho listradinho eu fui eu não fui nem me preocupando é com as combinações eu só fui mesmo emendando é todos os retalhos aí a gente também vai precisar do que de duas alças de algodão na medida de 70 centímetros cada alça quem não tiver dessa alça de algodão pode também fazer alça de tecido que dá super certo então é duas alças de 70 centímetros cada uma porro da eco bag eu não vou utilizar retalho mas quem quiser também pode emendar os retalhos a gente vai precisar de dois tecidos são dois quadrados na medida de 45 por 45 aqui ó eu escolhi esse tecido de banana que tá muito lindinho que tem também na minha loja de tecidos o link da loja tá aqui na descrição do vídeo também nós vamos precisar de dois quadrados de manta acrílica na medida de 45 por 45 centímetros são dois quadrados aqui eu tô usando a manta acrílica r2 mas se você fizer com a r1 também dá super certo agora eu vou mostrar para vocês como que a gente começa é costurar as tiras de retalho aqui na manta acrílica é bem simples a gente vai pegar uma tira tá de retalho vai posicionar bem aqui no cantinho ó tá quem quiser pode passar o ferro ou então só alfinetar vou colocar um alfinetinho aqui embaixo e um aqui mais para cima aí o que que a gente vai fazer na máquina a gente passa uma costura reta aqui desse lado e uma costura reta aqui do outro lado que a gente vai ter que prender essa essa primeira tira de retalho dos dois lados olha gente então eu já costurei a primeira tira que eu costurei dos dois lados vai ficar assim tá vendo agora o que a gente vai fazer temos que pegar uma outra tira e costurar aqui do lado só que a partir de agora nós não vamos costurar os dois lados a gente vai costurar apenas um lado como que a gente faz a gente pega ó posiciona direito com direito da tira de retalho aqui ó em cima da outra que a gente já tinha costurado e a gente vai passar uma costura reta olha então já costurei a outra tira aqui agora que a gente vai fazer a gente vai dobrar assim ó tá vendo quem quiser pode passar o ferro ou pode só colocar um alfinetinho aqui embaixo e um aqui em cima aí agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui a gente pega é uma outra tira de tecido de retalho né que a gente costurou e posiciona aqui ó direito com direito novamente tá posiciona certinho aqui direito com direito passo uma costura reta depois vai desvirar nós vamos fazer esse mesmo processo até finalizar todo o nosso quadrado nesse outro quadrado aqui ó que eu vou mostrar pra vocês eu já tô um pouco mais adiantada tá vendo ó eu fui costurando aí depois eu abro vou posicionar outra tira até finalizar vou fazer isso até o fim do meu quadrado e aqui ó vocês vão observar que fica sobrando mesmo as pontinhas do tecido mas depois isso aqui a gente vai cortar olha gente então depois de costurar todos os retalhos aqui na manta acrílica fica assim ó tá vendo vou mostrar aqui o outro ó fica assim fica um colorido lindo fica bem bacana essa eco bag aí ó eu já fixei aqui desse lado a alça de algodão olha como que a gente faz a gente pega a nossa eco bag a gente dobra ela aqui no meio nós vamos precisar achar o meio a gente vai dar um piquezinho bem pequenininho aqui para marcar esse meio aí o que 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 a gente vai fazer com a uma fita métrica uma régua a gente vai marcar do meio sete centímetros para cada lado olha pega marca sete centímetros aqui e sete centímetros aqui do outro lado marcou esses sete centímetros o que que a gente vai fazer a gente vai posicionar a alça bem em cima é dessa marcação de sete centímetros e vamos passar uma costura aqui na alça eu gosto sempre de passar uma costura dupla para ficar uma alça bem reforçada olha gente alças costuradas dos dois lados agora o que que a gente faz vai posicionar aqui ó direito com direito tá aqui em cima direito com direito vai posicionar bem certinho quem quiser pode alfinetar o alfinete vai facilitar aí na hora de costurar ó alfinetas laterais e aí o que que a gente vai fazer vamos passar três costuras retas uma costura reta aqui uma aqui e outra aqui do outro lado a parte onde tem as alças continua aberta tá então nós vamos passar só nas três laterais com o tecido do forro a gente também vai fazer a mesma coisa a gente vai pegar vai posicionar aqui direito com direito ó estampa com estampa tá vendo vamos posicionar aqui ó quem quiser pode alfinetar e a gente também vai costurar os três lados a parte aqui de cima continua aberta olha a gente a parte de fora então já costurei e o forro também agora é fazer ou não a caixinha de leite é opcional ai teca o que que é caixinha de leite caixinha de leite aquela costura que a gente faz no fundo profundo fica mais largo tem inclusive um vídeo aqui no canal onde eu expliquei em detalhes o que é e como fazer a caixinha de leite vou deixar o link aqui na descrição do vídeo então quem quiser fazer a caixinha de leite é nesse momento que vocês vão fazer tá na minha peça eu vou fazer uma caixinha de leite de cinco centímetros tá bom então quem quiser fazer é a caixinha de leite aqui no fundo da eco bag é só assistir esse vídeo quem não quiser fazer é fica bem legal também só que a única diferença é que o fundo não vai ter aquela profundidade tá então isso fica a escolha de vocês eu vou fazer aqui a caixinha de leite nessa peça e depois já venho mostrar como a gente finaliza a peça olha a gente já costurei a caixinha de leite aqui tanto no na parte de fora quanto na parte do forro tá vai ficar assim agora o que que eu vou fazer vou virar a eco bag aqui para o lado direito ó vira para o lado direito tá a eco bag ela já tá quase pronta olha como que ela fica linda tá vendo adoro esse colorido dos retalhos gente fica bem bem bacana ó vai ficar assim a eco bag pro lado direito aí o forro a gente pega o forro ele do avesso mesmo tá a gente vai vestir ele aqui na parte de fora está do lado direito ó encaixa bem direitinho aqui assim tá as alças a gente coloca aqui para dentro assim ó ele vai encaixar aqui vou mostrar assim para vocês ó tá vendo encaixou aqui agora quem quiser pode alfinetar toda essa lateral porque o que que a gente tem que fazer agora a gente vai passar uma costura reta aqui na volta toda tá toda a volta a gente vai passar uma costura reta olha gente já costurei aqui toda a volta aí aqui na lateral ó eu descosturei mais ou menos oito centímetros que é por onde nós vamos desvirar quem não quiser descosturar aqui na lateral pode também descosturar aqui pelo fundo também é uma questão de preferência aí ó por essa parte que a gente abriu a gente pega e puxa eu virar aqui ó a gente vai puxar a parte de fora tá vendo ó a gente vai puxando aqui com bastante calma até ele sair todinho aqui para fora ó vai puxando façam essa parte de desvirar é com bastante calma que vai dar super certo ó vou puxando ó tá vendo que vai saindo a parte de fora tá vendo ó aí vai ficar assim ó forro para o lado e a parte de fora aqui para o outro lado nessa parte aqui ó por onde a gente desvirou a gente passa uma costurinha reta aqui para fechar e agora a gente só coloca a parte do forro aqui dentro essa eco bag na verdade a gente vai poder utilizar ela dos dois lados porque como é ela não tem zíper ela pode ser utilizada dos dois lados tanto desse lado do dos retalhos quanto do outro lado que é o outro tecido inteiro tá vendo aí agora aqui ó a gente pega passa um ferro aqui ó para acertar o o tecido aqui dentro e ela fica bem acabadinha olha gente então agora a nossa eco bag já está prontinha eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo que vocês possam fazer aí muitas eco bags para vender quem quiser também pode fazer ela maior 50 por 50 60 por 60 é só aumentar o tamanho do quadrado de manta acrílica e fazer bastante eco bag não deixe de curtir esse vídeo se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras